Olá pessoal, beleza? Sou ainda na área, trazendo para vocês aqui mais um vídeo muito top. Vocês já estão vendo do que é, né? É 5M numa cidade pós-apocalíptica nova que está para ser lançada. Daqui a poucos dias ela vai ser lançada, tá? Que é a cidade Origem Z e essa cidade está filé do filé do filé. Está muito linda. Eu conversei aqui com o dono da cidade, ele me mostrou toda a cidade. Nós fizemos um rolê na cidade e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, tá? Como a cidade está boa, está perfeitinha, está boa demais, tá? Ela tem uma pegada muito, mas muito, muito forte para o Deysi, tá? Essa de verdade eu falo para vocês que ela tem uma pegada muito forte para o Deysi, porque a gente vai ter que fazer muita coisa aqui. Desde a base, a nossa fornalha, nós vamos ter que fazer tudo, até plantação você tem que fazer, as suas mesas de captar, você vai ter que fazer tudo, tudo, tudo. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, tá? É um vídeo um pouco longo porque ele mostrou muito da cidade para mim, tá? E eu pretendo fazer live no dia da inauguração. E vou trazer um vídeo antes dessa inauguração, vou trazer mais um vídeo para vocês, mostrando como montar a sua base ou até o seu abrigo, né? Você pode chamar de base ou abrigo, tá? Para entrar aqui, os clãs vão ser bem diferentes dos clãs das outras cidades, né? Dos outros servidores. Os clãs aqui, você vai montar mesmo o lugar, tá? Você não precisa pagar para alguém criar para você. Logicamente que tem o VIP, se você quiser criar um abrigo aqui, VIP tem, mas você vai poder montar a partir do momento que você vai catando, coletando recursos na cidade e você vai montar a sua base. Eu vou mostrar para vocês isso em vídeo, eu vou montar aqui para vocês a nossa base segura, tá? O local onde a gente pode se proteger, dormir, também se proteger dos zumbis e se proteger dos outros players nessa nossa base segura, tá? Olha uma coisa interessante que tem aqui na cidade, que sempre pedi em tudo que a cidade nunca teve. A mochila nas costas, estilo Daisy, aí a mochilinha. Tem umas 4 ou 5 padrão FIFA desse modelo aqui, bonito, vocês vão ver aqui no vídeo também, tá? Porque no vídeo eu fui pegando uma por uma, então vocês vão ver. E eles prometeram que vai ter muito mais mochilas também nesse estilo aqui, Daisy Sobrevivência, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo, vamos conhecer a cidade. Então, a temática da sua cidade, como você disse, você que fez toda essa, toda a parte aqui da cidade, então não está igual a nenhuma outra cidade? Não. Porque tem uma cidade que o pessoal compra o script e é tudo igual, né? Sim, eles pegam o basado, aquele que já tem o... Isso, ou compra ou é um que é grátis que todo mundo pega igual, né? Uma coisa assim. Exatamente, é esse mesmo. Todo mundo pega, quer dizer que todo mundo usa o mesmo, no caso, e o que você quiser. Tá vendo tudo que está aqui na nossa base aqui? Aham. Tudo é colocado e feito por ti, toda a base. A base inteira foi o patro, o Tecnical, aquele que montou essa base. Tá, então ela se inicia com a de madeira para depois fazer a pedra, é isso? Isso. Você vai evoluindo ela? Isso mesmo. Ah, tá. Tô dando upgrade nela para depois, no caso, tomar um raid, alguma coisa assim, um Clush's Clã, aí a tua base está fortificada para tomar a bazucada e... Sim. Então, tipo, tudo que está aqui, todas as mesas aqui, se tu vier aqui, ó, segura Alt com o olhinho, segura Alt, clica com o botão esquerdo e abrir mesa. Mesa, tá. Ah, tá, munição. Ó, que legal. Esse aí é o crack. Aham. Aí ali embaixo tem como tu escolher a categoria, né? Que é esse, que é outro... Aí ele fala a quantidade também, né, tudo? Tudo, é, tudo, tudo aí. Tem a quantidade que precisa para fazer cada coisa. Sim. Tem os Atatmas, que no caso é as miras, é o Tenseador, enfim, tem tudo que faz arma e munição aí. E ele tem um... E essa base tem um coração? Tipo, algo aqui dentro que se o cara derrubar ele consegue derrubar tudo? Não. Sabe, ele tem um... É que existe alguns jogos que são assim, né? O cara começa a montar, primeiro ele monta o armário. Você sabe, né, esse padrão, né? Você monta o armário e ele vai ser o coração do local. Não, a única coisa que tem que ter na base é um baú. Pronto. No momento que tu bota um baú na área, fica um raio em volta, né? No caso, pra ninguém construir perto. Mas aí é só botar o baú. Seria esse aqui, o pequeno ou os maiores ali? É, esse é o pequeno. Esse é o médio. Esse aqui é o grande. E aí tem o cofre, que é aquele lá. Aqui o cofre, no caso, é só o VIP que ganha o cofre. Então esse armário aqui é um baú? É, sim. Todos esses armários são baú. Deve, exatamente, é um baú, tá. Cada um deles é uma evolução, então. É, tu constrói. Tu constrói o que tu quer, então. Pra fita, o baú tu quer. E onde? O baú médio, ele tem 100. Onde constrói o baú? Ah, tá, baú. Tá, vamos ver o que... Isso, só tá sem as fotos. Ele pede... Ah, ele pede coisas... Não é tanta coisa assim também, né? Não, não, não. Madeira, cinco madeiras, duas cordas, quatro colas e duas fitas. O baú pequeno, né? O pequeno você já consegue fazer essa zona que você falou, né? Esse raio. Sim, sim. Não, não é, ainda é difícil. Ah, legal, hein? Nesse quesito, não é difícil. E outra, tu tem um baú lá na safe também, né? Lá na safe tu já tem um baú, já. Era uma base baixa, né? Ela seria que nível de base? Seria um nível... É, tipo assim, essa aqui ele fez simples, entendeu? Nível iniciante ainda, né? Olha só. Isso. Os muros foi tudo ele que botou. Tanto é que os zumbis estão tudo fora dos muros. Os zumbis não nascem aqui dentro. A partir do momento que você tá com o baú, né? Você falou. Sim, sim. Isso daí ele cria a zona. Ó, os zumbisaram tudo aí fora. Aí aqui, por exemplo, ele, por exemplo, ele fez a base perto da água pra poder pescar. Uhum. Aí qualquer coisa, depois se o cara quiser, o cara faz um caizinho ali do porto, um caizinho pequenininho, só pra poder pescar de boa. Entendi. Legal. Então aqui seria uma base construída normalmente, né? Uma simples, né? Só pra você já fechar. Isso. Qualquer player. Fechar. Se você quiser construir, só pegar os materiais e construir. Sim. Ele fez aqui perto de um, tipo, um viaduto, né? E no mar, né? Ficou muito boa. Ficou legal o lugar que ele colocou. E no caso, o que seria esses aqui? Esses itens? Ah, essa aqui é a fornalha grande pra derreter alguns minérios. Alguns minérios estão aí. Tipo, ó. O metal de alta qualidade. Aço, barra de ouro, barra de prata. Cara, tá muito bom isso. Essa aqui é uma das mais importantes. Que é ela que tu vai fazer gasolina. Beleza. Ah, e aqui tem uma mesa de quê também? Essa aqui é pra fazer peça de carro, equipamento, coisa de carro. Essa aqui é a mesa de... Você procura os itens e vem aqui. Você achou o item. Deixa eu ver. Fio de cobre. Pode fabricar o carro também, ó. Pode fabricar os carros também. Motor de geladeira, fio de cobre e 150 sucata. Sucata que você vai tirar dos carros velhos com maçarico, é isso? Carro e outros itens. No caso de qualquer item que tu... Eu vou te mostrar como é que funciona. Mas qualquer item que tu pega, tu pode desmanchar. Essa é a nossa... Essa aqui é onde a gente nasce, então, na cidade? É, essa aqui é onde a gente nasce. A gente vai nascer aqui. É uma C. Deixa eu só abrir o mapa pra dar uma olhada aqui. Pera aí, como que ela tá. Vamos ver. Ela tá quase perto da mineradora, né? Da mineração. E perto do lago gigante. Lá do aeroporto, né? O aeroporto do Trevor. É, diferente. Ah, e aqui, ó. A gente já sabe como é que funciona o Cephzone. Sim. Mas é aqui, só pra te mostrar mais ou menos. Lá naquela casinha, lá naquela casinha, né? Tem a mecânica, onde tu pode fazer carro. Mesma coisa naquela mesa lá. Tem ali, tem a mesa lá. Aham. Tem o mecânico. E é onde tu também tuna carro, se precisar. Se for VIP, você tem direito a tunar, trocar de cor o carro. Sim. Isso é benefício VIP. Mas criar o carro, qualquer um pode criar. Ali do lado, ali na direitinha ali, tem o tiozinho da pesca. É onde tu compra vara de pesca, isca. E algumas outras coisas. Aqui, ó. Nesse tio aqui. É onde tu... Se teu carro explodir, alguma coisa, ele quem recupera. Tu paga pra ele recuperar teu carro. Aham. Aqui não tem blip, então tu só chega aqui. Qualquer lugar que tu chegar aqui, ó. Vai aparecer a perna cheia pra abrir a garagem. Aham. Tá vendo? Aí tu abre qualquer lugar que estiver aqui, tu aperta E e tu abre a tua garagem. Tá. Eu vi aqui agora. Aí tu puxa o carro. E guardar o carro, tu só chega aqui em cima e aperta a letra B. A B guarda. E guarda o carro. Ah, tá. Aparece. Quando tu chega o carro aqui em cima, aparece. Ele vai te indicar, então. Isso. Chega aí, fala aí. Aqui, ó. Na safe zone tem três mesas, que é essa aqui, ó. Que é a mesa inicial. Tem três delas espalhadas aqui na safe. Tu vem? Pode abrir a mesa. Que é a primeira mesa que tu faz as coisas. Fazer o taco. Então aqui tem a... Isso. Tem o taco, tem a serralheria. Que é aquela mesa que tu começa a fazer as coisas. Começa a fazer a base. Tudo tu precisa dela. Tem a mochila tiru. A pequena. Tem pano, tem a bandagem. Tem o taco, que é o mesmo do Nigla, lá do Alocil. Machado pra te pegar madeira e picareta pra te pegar pedra. E a recicladora. Aqui é o bagulho mais importante que tem. Você jogar o que aqui? Aqui tu vai reciclar as coisas. Qualquer coisa? Tipo assim, ó. Posso jogar uma coisa aqui dentro? É tudo que tu pega na cidade. É, o que tu tem aí, acho que não vai reciclar. E aí ele vai abrir um negocinho. Ah, ele apareceu dois rádios aqui. Posso jogar. Aí dá enter. Pronto. Agora beleza. Agora tu tem que ficar lá embaixo, ó. Ligar. Isso. E agora só espera. Aí apareceu aqui um cano de... Isso aí. Ele pegou plástico. Quatro circuitos e dois canos. É, dois canos de PVC, eu acho. Quatro plásticos. Aí tu clica na mãozinha e tu vai pegar o item. Ah, na mãozinha. Beleza. Ah, tá. Aí foi. É, plástico e... Ah, legal. Paca circuito. E aí tu vai usar isso aí pra fazer outros... Sim, sim. ...são da base, entendeu? Aqui é o baú. Aqui é o baú principal de todo mundo. Bota o bolinho bem no meio. Aham. Ele é de 50kg. 100kg. Isso. No caso tu vai ter mais... Não, é de 100kg. Desculpa. É, de 100kg. É, isso aí vai ter mais. Tipo, 100kg não é muito, entendeu? Sim, sim. É só realmente pra te guardar item até fazer trabalho. Mas é o padrão de várias cidades, se calar 100kg. Então... O carro ficou legal aqui. Cidade de noturno. Todo mato, árvore no chão, árvore no chão, árvore no chão, tudo matinho no meio da rua, tudo foi o que eu coloquei. Ficou legal. Então todo servidor é nessa temática. Essas árvores no meio da rua é só pro cara se arrebentar, né? É, exatamente. Tá na maldade, tá na maldade. Tem carro também, mas são poucos os carros no meio da rua. A maioria dos carros, na frente do EV, a maioria dos carros estão encostados no acostamento. Uhum. Meio que simulando como se tivesse passado muitos anos e o pessoal já encurrou os carros pros cantos, entendeu? Pra passar. Isso, pra passar e tudo mais. Tem aqui, ó, o carro onde já tá no canto, o criança tá no canto aqui. Tá zumbi? Opa. É, em outros servidores, o zumbi já nasce correndo atrás de ti. Sim. Aqui não. Aqui ele só vem atrás de ti se tu fizer barulho. Ah, tá. É sempre funcional. Se tu andar de carro, faz barulho. Se tu pular, faz barulho. Se tu atir, faz muito barulho. Mas, tipo assim, eu quero dizer que tudo faz barulho. Então, ele não nasce já grudado, tipo, sai gluteando pra ver que tem 30 zumbi atrás de ti. Aham. E outro é que consegue dar uma olhada nele, tipo, dá uma volta numa casa ali e ele sai pra passar de ti. Sim. Então, a temática da sua cidade, como você disse, que você que fez toda essa... Toda a parte aqui da cidade. Então, não tá igual a nenhuma outra cidade? Não. Porque se você que criou a... Porque tem uma cidade que o pessoal compra o script e é tudo igual, né? Sim. Eles pegam o vazado, aquele que já tem o... Isso. Ou compra ou é um que é grátis que todo mundo pega igual, né? Uma coisa assim. Exatamente. É esse mesmo. Então, pega que é sempre... Todo mundo usa o mesmo. Aham. Aqui, por exemplo, é os acampamentos. Tem vários, tem uns 20 e pouco de acampamento desse. Ali dentro tem um ninho. Tem um ninho que tá saindo uma fumaça ali dentro. Ali... Colocar dois molotovs nele e o ninho some. Aqui tá lotado. Aí tu consegue. Aí tu consegue lutear. Se não, tem que matar todos os zumbis e ainda quebrar o ninho. Aham. O lute aí dentro é bom, porque lute arma de arma, tem outras coisas. Sim. Arma. Arma que tu não pega a arma pronta. Vai ter que montar. Arma, alguma coisa assim. Todos os que tu achas, a arma já tá tudo quebrada e estragada. E aí... Ah, tu quer fazer munição, munição tu usa cobre. Tu pode achar cobre, sei lá, em algum componente que tu desmanchar, tu achar cobre. Ou tu pode ir lá e minerar cobre. Sim. Tu pode trocar mineração, transilhas, e minerar cobre, minerar outros produtos, ferro e tal, pra ajudar o prato da base e tudo mais. Aham. Então, tipo, tudo, querendo ou não, tu pode ir atrás, tá ligado? Não precisa de nada de arma. No servidor não vai ser vendido arma no site. Não tem. Então, o VIP, se quiser, ele vai ter que fazer. Não, 100% fazer. Não tem arma no site. Uhum. Vai ser um lugar também com o ninho de zumbi, você falou? Tem, tá aqui, ó. Tá ali o ninho ali. Vai ser bem. Deixa eu passar de dia pra te enxergar. Tá, em mim. Vamos. Então, o OBS vai ser o ninho de zumbi. Sim. Vários locais do mapa é ninho de zumbi. Aqui ainda vou destruir um pouco mais ele, depois trocar um avião nele e quebrar mais um pouco. Ah, eu tô vendo eles andando ali. Aquela parte verde é o que? Ela soltando aquela fumaça verde. É o ninho. É o ninho. É onde o zumbi fica nascendo. Se tu não quebrar aquilo ali, vai ficar... Ah, tá. Entendi. Passar do lado. Você tem que sorar primeiro, senão você vai... Então não tem como matar todos os zumbis? Tem. Tem que quebrar o ninho antes. Na verdade, eu quero ver como que é o esquema das mochilas. Só tem um padrão dessa mochila ou tem várias? Eu acho que são dois ou três, mas a gente vai botar mais cores dela. É só um modelo? Não, tem mais, tem outros modelos. Tem várias que vem cá. Chega aí que vai ver. Aham. Quais que tem. Se eu chegar aqui, não precisa trolar. Pode ficar mais pro lado. E esse lugar aqui vai ser cobrado? Como é que é? Não, free. Ah tá, as mochilas padrões. Isso. Tem a mochilão, tem a sofazão. As últimas, vai nas últimas, vai nas últimas. As últimas seria que número? Um quatro quatro, ó. Ah, tá. Ah, a pequenininha. E esse aqui? Qual que é o esquema dessa aqui que tem um machado, que não tem mochila nenhuma? Que meia dor, sei lá. É, acho que é pra levar a tora, literalmente. É pra levar a tora. Honra, mano. Aí sim, gostei das mochilas. É o que eu tava pedindo. Tudo que é cidade do cara, nunca eu coloco. Tem que colocar aquela mochila que parece paraquedista, sabe? De facção, de cidade normal, sabe? Tipo essa aqui, ó. É uma mochilinha estilo facção. Eu não curto esse tipo de mochila. Aqui sim, ó. Da Nike, é legal. Só botar mais mochila, mais pop e tal. A gente só não botou ainda, porque querendo ou não, o pop é muito caro. Sim. Não, mas pra mim, só daquelas finais ali, já tava ótimo. A vermelha aqui, ó. Essa vermelhinha aqui. É, aqui a temática das roupas mesmo, vai ser tipo meio que militarizada, entendeu? Tipo assim, vai ter bastante roupa militar, mochila militar. Que é legal. Ah, tá. Tem pegada militar. Não tá? Sobrevivência barra militar. Uhum. E aí, deixa eu ver se ela tem um... Ah, tá. Tem cores. Ó, essa azulzinha fica legal. Depois eu coloco... E é isso aí, pessoal. O vídeo chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Eu gostei muito dessa cidade. O nosso próximo vídeo, eu vou ver se eu consigo... É, mostrar pra vocês como montar a sua base ou o seu esconderijo aqui, tá? É, nós vamos fazer ele de madeira inicial e depois nós vamos evoluindo ele pra mostrar pra vocês como ele fica na evolução total, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like maroto pra forçar o seu canal, tá? Deixem seu comentário também, que isso ajuda muito, engaja o canal, tá? Pra que mais pessoas conheçam o canal. E se não for inscrito, se inscreva, porque sempre nós temos novidade aqui no canal e você vai ser o primeiro a ser informado. Eu sou um dela na área. Fui! Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!